Olá a todos, me chamo Matheus de Oliveira Dias Rocha, sou aluno do Instituto Federal do curso de Processos Químicos e sou aluno de Iniciação Científica do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. O meu projeto é a caracterização de biocerâmicas nanostruturadas, comportamento de partículas em expansão. Primeiramente, vamos entender o que é um biomaterial. Os biomateriais são materiais que ao entrarem em contato com o meio biológico, eles provocam uma reação biológica, formando ligações químicas com o tecido. O osso, por exemplo, possui matriz principalmente de fase inorgânica e menor parte de fases orgânicas. A fase inorgânica é composta de fosfato de cálcio. Na figura vemos que o fosfato de cálcio, a hidroxepatita, ela é encontrada em cristais de forma nanométrica, em escala nanométrica. A hidroxepatita, que é um tipo de fosfato de cálcio, também pode ser sintetizada em laboratório, que é o que fazemos. Por exemplo, nesse método de síntese, que é o método de síntese em insuscrição, possuímos uma fonte de cálcio, que, por exemplo, é um nitrato de cálcio, uma solução de nitrato de cálcio, e adicionamos a ela uma fonte de fosfato, uma solução de fosfato de amônia, e controlamos o pH com o hidroxepamônia. Lembrando que, nesse tipo de síntese, os parâmetros da síntese são muito importantes. Com uma agitação bem definida, um pH próximo a 11, pois um pH fora dessa faixa pode acabar formando diferentes tipos de fosfato de cálcio, como o octacálcio ou o tricalcio. E também podemos sintetizar e controlar em diferentes temperaturas, como 90 graus, 27 graus e 5 graus. Então, formamos, após o tempo de digestão, a hidroxepatita, com fórmula química de 10 iões de cálcio, 6 fosfato e 2 hidroxio, com razão cálcio-fósforo de 1,66. Já na síntese com temperatura 5 graus, quando temos uma cinética muito baixa, devido à temperatura, a síntese ocorre em um pH um pouco mais alto, o pH 13, utilizando como controle de pH uma base mais forte, o hidroxepotássio, com tempo de digestão maior do que em 90 graus e 37 graus. Este é um reator que utilizamos no CDPF, um reator de vidro com capacidade máxima de 10 litros, e nele é possível produzir até 200 gramas de material. Então, devido à estrutura da hidroxepatita possuir um sítio positivo, que é composto pelos íons de cálcio, e um sítio negativo, que é composto pelos íons de fosfato e hidroxila, é possível realizar substituições iônicas na estrutura cristalina da hidroxepatita. E essas substituições podem influenciar nas dimensões de rede dos cristais, devido à diferença do raio iônico dos íons que estarão sendo substituídos em relação aos íons originais da estrutura. E nisso pode influenciar na textura superficial do material, na estabilidade térmica, porque, lembrando, como nós queremos que esse tipo de material seja absorvido pelo organismo, ele não pode ser tão termicamente estável. Ele tem que ser um pouco instável nesse sentido, tanto quanto à estabilidade térmica, quanto em relação à solubilidade. E isso, consequentemente, é a reatividade química e que influencia no comportamento do material no meio biológico. Em substituições iônicas na parte do sítio positivo, temos, por exemplo, chumbo, cadmio, cobre, zinco, entre outros. E na parte do sítio negativo, temos carbonato, vanadato, floreto, e entre outros. E por que essas substituições são interessantes para o nosso ramo de pesquisa? É porque, por exemplo, o zinco e o cuor possuem atividades biológicas interessantes e, dessa forma, conseguimos fazer o material mais próximo, em laboratório, mais próximo do que é encontrado na natureza. E, como eu disse anteriormente, em relação ao raio iônico dos íons que estarão sendo substituídos, isso pode influenciar na estrutura cristalina que vemos nessa figura, da hidroxepatita, com a representação da célula unitária. E vemos os sítios em diferentes posições, por exemplo, tem o sítio do cálcio 1 e o cálcio 2. Como na célula da estrutura cristalina estão em posições diferentes, teremos energias diferentes de sínteses, sendo preferencialmente, há substituições ocorridas em certas partes da célula unitária do que outras. Então, a partir da síntese e da preparação do material, como nós caracterizamos esse material? Primeiramente, pode ser utilizado a espectroscopia infravermelho. Vemos aqui três materiais sintetizados em três temperaturas diferentes. Em vermelho, 90 graus. Em azul, 5 graus. Em verde, 37 graus. Vemos, por exemplo, que em 90 graus, a banda de absorção da água é bem menor do que nos outros. Porque, lembrando, em 90 graus Celsius, estamos perto da temperatura de ebulição da água. Então, a absorção no material, como a cinética é muito maior no meio racional, ela não é tão favorecida. E também possuímos a difração de raio-x. Vemos, por exemplo, que o material sintetizado em 90 graus Celsius, ele é muito mais cristalino do que os outros materiais. Isso está representado na difração de raio-x em picos mais estreitos, que representam o material mais cristalino e mais estável. Isso é importante saber. Por exemplo, caso você queira o material seja mais facilmente absorvido pelo organismo, como eu disse anteriormente, não é preferível ele ser tão cristalino, tão estável. Então, ele ser um pouco mais amorco, é mais interessante. Vemos, por exemplo, um grânulo de hidroxepatita. Vemos que é representado pelas setas, os poros nesse grânulo de hidroxepatita em escala nanométrica. Lembrando que, para o material ser considerado em escala nanométrica, nanoestruturado, os poros, por exemplo, têm que estar em uma escala menor do que 100 nanômetros. Em relação à área superficial do material, imaginamos que a esfera possui um volume exato. Ao nós dividirmos este volume, esta massa, em partes menores, a área superficial deste material vai aumentando. Está representado na figura. Então, a partir da análise BAT, que é a análise da área superficial do material, vemos que o material sintetizado em 5 graus, ele possui área maior do que os materiais sintetizados em 37 graus Celsius, em 90 graus Celsius consecutivamente. e também a partir da análise do tamanho de poro do material e o quanto esse tamanho contribui para a área total. Vemos, por exemplo, que os poros de menor diâmetro, eles contribuem em maior parte para a área superficial do material, como no gráfico apresentado. Vemos também a influência das impurezas no material, como o flúor, o material sintetizado a 90 graus Celsius. Conforme vai aumentando a porcentagem de flúor, que são três materiais diferentes, sintetizados com uma concentração de flúor diferente, nós vemos que vai aumentando esta influência na área superficial do material. Assim como no zinco. Temos quatro pontos, sendo o último ponto apresentando uma queda baixa, porém próximo do ponto em 3,6% do zinco. Então, conclusões. Vimos que a área superficial pode ser influenciada pela temperatura de síntese e também pela concentração de impurezas no meio reacional e, consequentemente, na célula unitária. É isto. Muito obrigado.